Olá amigos da TV do Povo, nós queremos mostrar pra você a chuva que está acontecendo nesse 3 de março 2018 3 de março 2018, nós estamos vindo, o sentido aqui é sentido Ipaba pra Ipatinga Olha os relâmpagos, olha os relâmpagos que nós estamos pegando Cada relâmpago bonito que nós estamos mostrando pra você Então você que está em casa assistindo a gente, olha só o espetáculo da natureza criada pelo Criador Todas as coisas, olha que bonitos são os relâmpagos Tem que ter um desenho chamado Relâmpago Macri, mas tem nada a ver com o relâmpago criado pelo Criador Olha, olha gente, olha que coisa bacana Olha que coisa bacana Você vai continuar assistindo aí, vai aparecer mais, vai aparecer mais Estamos na primeira entrada de Ipaba, daqui até a ponte metálica em Ipatinga Tem muito chão pra gente mostrar pra você Os relâmpagos que estão caindo sobre a região de Ipatinga Olha, olha que relâmpago, relâmpago forte, bonito E alta tensão Isso mata, e mata com força mesmo Ali a pessoa vira pó, que já é pó e cinza Relâmpago Guesca em cima de uma pessoa dessa Olha aqui, relâmpago grande Olha também a poça d'água, a chuva em Ipatinga nesse lugar Tem uma enorme chuva aqui, a poça d'água ali foi enorme Agora nesse momento a chuva, nesse trecho aqui chegando já próximo ao Parques do Vale A chuva já está dando uma maneirada, já não está tão intensa e tão forte assim Provavelmente a chuva já está diminuindo Mas os relâmpagos estão aqui Fortes, enormes Faltando só os relâmpagos Não dá pra gente ouvir os trovões, melhor dizendo Porque nós estamos com o vidro do veículo fechado Os relâmpagos caindo sobre a face da terra na região do Vale Vale do Aço, Terra do Aço Ipatinga, capital do Vale do Aço Parques do Vale O bairro abandonado Dizem que está na justiça questão de ambiental Assim como o aeroporto que existir ali não mais existirá Por força ambiental não foi construído O aeroporto que dizem que ia ter voos Interestaduais e até mesmo internacionais Se é verdade, eu não sei São histórias que o povo conta Parques do Vale dizem que está interditado Que todo mundo comprou terrenos Não sabemos se é a verdade absoluta São fatos, são informações extra-oficiais E não sabe a verdade se haverá Realmente construção de casas Se sabe que está aí parado Pouquíssimas residências e a energia elétrica indo embora Nossas usinas hidrelétricas Despejando a energia elétrica neste lugar Abandonado Só Deus sabe quando Será povoado este lugar O Parques do Vale está aí Totalmente abandonado E o que? Pelas autoridades Cheio de energia elétrica À vontade Tudo preparado Mas Disseram Fontes extra-oficiais Que tendem em vista licenças ambientais Para tratamento de água e esgoto Este Parques do Vale Ficou só até Asfalto E rede elétrica Bom Se você gostou Dos nossos vídeos E é a primeira vez que você passa pelo nosso canal Deixe aí a sua inscrição Youtube.com Barra A TV do Povo E deixe o seu like E também O seu comentário Neste vídeo Que o tópico principal dele São os enâmpagos Que caem Na nossa região A TV do Povo A gente Se encontra aqui A gente encerra Deixando imagens aí Para você Da chuva forte Que passou Já não mais está forte Na nossa região Provavelmente está indo Caminhando Para demais lugares Mas a força dos relâmpagos Está intensa Aqui No nosso Vale do Nosso A gente encerra Portanto Com a última imagem De relâmpagos Que cairá Provavelmente Para você A TV do Povo A gente se encontra Aqui A TV A TV Esse foi o último relâmpago, então, a TV do Povo. Obrigado pela audiência, um forte abraço.